Olá, o meu nome é É, Angélica, estou aqui para vos dizer que vamos ver aqui no Youtube um vídeo relativo à aldeia de Parabela da Cortiça que mostra a vida daquela aldeia nos anos 80 esta aldeia portuguesa localiza-se no distrito de Coimbra Conselho de Penacova e fica juntinho à Estrada Nacional nº 17 mais conhecida por Estrada da Beira então vamos lá ver esse vídeo esperando que seja do seu agrado A CIDADE NO BRASIL E aí Chama aí Chama aí Chama aí o cara, olha, a água está no vermelho no céu A gente não vê a outra, vamos lá ver Aí você é louco Já vai embora, vamos lá Olha aí Olha ali atrás, beleza? Abra aí aquela porta, eu não sei o que eu vou responder. Isso tem coisa, e quem mais? Não, é o que vai? 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 E dedicamos a todos vocês, espero que a terra continue em grande prosperidade e desejamos todas as felicidades a todos que estão aqui e obrigado pela vossa atenção. E aí 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 E aí